Agora vamos ver como foi a derrota do Paraná em Porto Alegre. Pega aí. É. Foi o Maranhoto. Aniversário de 115 anos do Grêmio. Aí os jogadores queriam dar uma vitória de presente pra galera. O Paraná, bom, o Paraná se segurou no que pôde. Muito por conta do goleiro Richard, que foi o cara do primeiro tempo. Terminou 0 a 0. Só que aos 8 do segundo, o Igor derrubou o Alisson na área. Pênalti. O Douglas bateu forte no meio do gol. Fez 1 a 0. E 10 minutos depois, o Alisson levantou lá do outro lado. Juninho capixaba de cabeça. Fez um bonito gol. Foi o segundo. Fechou. Grêmio 2. Paraná Clube 0.